Olá, eu sou Fabio M. Júnior aqui do canal e hoje eu estou aqui para passar algumas informações importantes para vocês que acompanham o meu canal do YouTube. Esse canal aqui que vocês estão inscritos e que eu estou até mandando esse vídeo, esse canal será exclusivo para a área digital. Eu vou passar dicas para vocês sobre vídeos. O nicho desse canal aqui será vídeos. Eu vou passar dicas de como você produzir vídeos com melhor qualidade. Eu vou passar dicas para vocês dos aplicativos que eu uso, que eu gosto de utilizar nos meus vídeos. Passar para vocês informações importantes para que vocês possam conseguir um vídeo com melhor qualidade. Os nossos conteúdos de teclado do nosso curso Aprenda Teclado Grátis estão presentes nesse outro canal que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Com relação à dica de hoje que eu vou passar para vocês sobre vídeos, eu vou ensinar para vocês uma técnica que eu utilizo muito nos meus vídeos e que fazem muita diferença. É a técnica da linguagem cinematográfica. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo em que eu tenho um personagem aqui na cena e o meu modo de filmagem não apresenta nenhuma técnica, apenas uma filmagem comum, padrão, como todas as pessoas ou maioria delas filma. Agora nesse segundo exemplo aqui, vocês podem observar que eu tenho o mesmo personagem, porém eu coloco cenas de apoio que fazem um efeito cinematográfico nesse vídeo. Esses efeitos cinematográficos são essenciais para você apresentar um vídeo com a qualidade profissional. Vamos supor que você está filmando um recital ou então você está em algum evento corporativo e tem uma palestra ali, você quer filmar com o seu celular. Beleza, bacana. Você vai filmar, só que você, em vez de você ficar filmando o ambiente amplo, só ali aquela filmagem parada, procure pegar detalhes daquele momento que está passando ali. Vamos supor que você trabalha em uma empresa e vocês estão fazendo um evento corporativo dessa empresa. No decorrer da festa, você está filmando com o seu celular, utilizando as dicas básicas, em que eu dou as três dicas para vocês conseguirem um vídeo de qualidade. Se você não assistiu esse vídeo, acesse esse link aqui. Procure chamar uma pessoa que está ali naquele evento e grave um depoimento com essa pessoa, falando alguma coisa, o que ela está achando desse momento, o que ela está achando dessa festa, desse evento, fica uma coisa muito bacana no seu vídeo, fica uma coisa diferente e as pessoas vão gostar do seu vídeo e vão olhar o seu vídeo com outra cara. No momento que você for gravar o depoimento, você já tem ali o seu tripé e você vai colocar o seu fone de ouvido, né, para melhorar o áudio, procure pedir a pessoa que vai falar esse depoimento para não ficar olhando diretamente para a lente do celular, mas ficar olhando um pouco para o lado. Vamos supor que essa pessoa está como eu aqui, eu estou mais para um lado aqui desse vídeo, desse enquadramento. Então, a minha visão, está vendo esse espaço que está maior aqui no nosso vídeo? Se você quiser fazer um depoimento com essa pessoa, procure fazer o depoimento para a pessoa olhando assim, para o lado, para esse lado onde tem mais espaço e nunca para o lado em que tem menos espaço no enquadramento do vídeo, fica uma coisa muito esquisita, beleza? Essa técnica é muito utilizada no canal do Discover Xena, causando a sensação que tem uma segunda pessoa ali naquela cena que está conversando com essa pessoa que está dando o depoimento. Então, fica uma coisa muito interessante. Essas são algumas das características da linguagem cinematográfica. Se você tem um iPhone e você tem vontade de fazer um curso de filmagem apenas usando o seu iPhone sem comprar equipamentos caros, eu te aconselho a conhecer esse curso aqui que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É o curso iPhone Video Marketing do Márcio Caos. Inclusive, eu mesmo fiz esse curso e hoje, tudo que eu produzo de vídeo com o meu iPhone, eu utilizo as técnicas que ele me passou. Esse curso é muito interessante, você vai gostar muito. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho